E aí, povão! E aí, meu povo! Tamo de volta, hein? Vim até de chapéuzinho pra não tomar o sol na cara, que tá um sol da hora aqui, viu? Pois é, eu ia ter pego o meu, ó. É, né? Mas é isso, ó, nós tamo de volta neste canal maravilhoso, ao vivo, pra poder mostrar pra vocês alguns updates aí que a gente tem aqui fora da casa, lá dentro da casa. Gostaríamos de ter muito mais? Gostaríamos! Mas é aquela coisa devagar e sempre, né? Na última live que a gente fez há uns 13 dias, a gente mostrou pra vocês que eles já tinham feito o shelf da piscina, que é essa parte do gunite, do concretinho, né? E aí, aqui tava ainda tudo bagunçado, e agora, ó, eles já aterraram essa parte do deck, onde vai ficar o deck da piscina, e aí agora vocês já podem ter noção, tá vendo? Como antes isso aqui tava bem baixo, tava um pé e meio pra baixo. Sim. E agora aí, onde o Marcelo tá, ó, vem subindo... É, começa a descer aqui, ó, pra trás aqui, ó. Vem subindo, é, e aí aqui, obviamente, depois eles vão nivelar quando eles forem colocar o material aqui desse acabamento do deck, né? Mas é esse a altura que vai ficar da piscina, ó, tá vendo? Vem chegando, vai deixando seu like, comentando, compartilhando. Sei que é novo no canal, nós estamos construindo uma casa aqui na Flórida, e a gente tá mostrando tudo isso pra vocês, desde o começo, são mais de 50 e tralalá de live. Vai live para um, filho. Essa é a 50 e alguma coisa. E aí a gente mostra, a maioria é perrengue, gente. Perrengão mesmo, fodástico. Mas tem coisa boa também. E aí tá indo, tá levando muito mais tempo do que a gente imaginava nessa construção, né? Então, por enquanto, a gente tá naquela fase, assim, bem frustrante de querer que o negócio funcione, falta pouco pra acabar, mas o povo não vem trabalhar, então esse pouco se torna muito, né? Resumindo aí, a nossa dor de cabeça agora, basicamente é essa. E também, a gente vai mostrar pra vocês lá dentro, alguns probleminhas que a gente tá tendo com qualidade de serviço mesmo, saca? Que aí é foda mesmo, quando você tem uma qualidade ruim de serviço na fase de acabamento, aí fodeu. É, que é o que vai ficar, né? É, que é o que você vai ver, né? E aí, ó, porra, isso aqui era muito baixo, gente. Isso aqui era muito, é muito legal ver o negócio tomando forma, né? E se vocês verem na piscina, tá vendo que tá com água? Porque essa é a água aqui de baixo. Quem acompanhou a construção da piscina até aqui viu que eles tiveram que fazer todo um planejamento aí pra drenar essa água. Pra poder cavar esse buraco e fazer... Pra poder, exatamente, cavar o buraco e fazer toda a estrutura da piscina. E aí a gente mostrou na última live pra vocês que eles deixaram um buraco no meio da piscina de propósito, que é pra água que tá embaixo, porque ali a gente tem um lagão, né? Acho que dá até pra ver ele aqui, ó. É, eles deixaram esse buraco de propósito ali, dá pra ver mesmo, redondinho ali perto do ralo, tá vendo? Pra água do solo entrar na piscina pra não forçar, né? Toda essa estrutura da piscina. Então isso foi proposital, tá? Eles tiraram toda aquela drenagem que tava aqui em volta e deixaram assim. E aí já choveu também, né? Mas demorou pra encher, tá? Demorou. Demorou pra encher. Então, ó, tudo isso aqui vai ser... Acabou a bunda tudo branca. Ah, porque eu tava sentadinha ali na... Tudo isso aqui vai ser o deck da piscina. A gente vai ter aqui, no projeto tá 12 pés, se eu não me engano. E daqui pra cá vai ser a casa da piscina. É, que provavelmente deve vir até mais ou menos aqui, né? É, então aqui a gente vai ter um varandão coberto. Antes a gente tava pensando em fazer uma casa mesmo fechada, com ar-condicionado. Mas a gente teve tanto problema que a gente resolveu fazer um varandão... É, fazer um negócio simplão. É, mais simples, aberto. E aí vai ter um summer kitchen, que vocês chamam de área gourmet, né? Vai ter televisão, lugar pra sentar... Vai ser bem grandão. Vai ter o mesmo comprimento da piscina... Exato. Vai ter a casa da piscina. Então vai ficar bem gostoso essa parte aqui. A gente tá pensando em fazer tipo igual a casa. Com o telhado preto, com o telhado preto, no mesmo estilo da casa. Agora, essa... A gente falou que ia escolher... Eu lembro, acho que eu falei pra vocês, né? Que a gente escolheu os finishes, os acabamentos da piscina. E a gente foi na outra semana. Eu coloquei lá no Instagram. Quem segue a gente no Instagram já viu. A gente escolheu... A gente teve não, né? A gente decidiu fazer um upgrade aí nos acabamentos da piscina. Porque antes... O básico é fazer todo o deck de paver. Que seria o mesmo que vai na driveway. A driveway é aquele caminho, né? Até a garagem. Então seria de paver. E dentro da piscina é aquele... É um material que deixa a água azulzinha igual a água. Sabe assim? Aquela piscina branquinha. Que fica com a água azulzinha. E aí a gente resolveu fazer um upgrade. A gente vai botar travertino no deck. E por dentro a gente fez um upgrade também do material da piscina. É bom, vai? Pra ela. Porque a gente queria sempre, desde o começo, uma piscina azul escura. Inclusive lá no Instagram eu fiz um post... É, se você arrastar lá você vai ver. Bem explicadinho com o carrossel. Mostrando quais são os finishes que a gente escolheu. O que vai aonde. E foto do resultado da piscina. Inclusive teve gente falando... Nossa, mas não vai dar pra ver o fundo. Não vai dar pra ver se tem bicho. Não. A gente escolheu um fundo azul escuro. Mas dá pra ver. Mas ele recomendou aquele justamente porque dá pra ver o fundo. É isso. Tinha uns mais escuros e ele falou... Aí olha, esse fundo não dá pra ver. Mas lembrando que aqui, só voltando pra cá. Aqui vai ter uma estrutura enorme. Que a gente chama de cage. Que é uma estrutura de bronze. Aquele metal bronze, igual o das janelas da casa. É o alumínio bronze. Isso. Com a tela pros mosquitos não invadirem. Pra não entrar mosquito, não entrar bicho. E também por código, por lei, já é a segurança da piscina. Pra criança não cair na piscina. Se criança estiver brincando aqui, não cai na piscina. Entendeu? Tem que ter sempre algo em volta da piscina pra ela poder passar na inspeção. E aí, essa é a piscina, né? Então, ó, tá vendo como aqui eu já tô bem mais baixa do que ali? É, já baixou bastante. Pois é. Aí eu tô esperando da piscina valores. Porque eu pedi pra fazer o upgrade. A gente foi lá escolher. Mas eles não me passaram ainda. Quanto mais vai ficar, né? Ué. E eu tô esperando valores. Ele pediu pra eu esperar mais uns dias. Pra falar os valores disso aí. Aí a gente resolveu também sobre o Boathouse, que é a casa do barco. E o Sea Wall, né? Lembra que eu falei que a gente tava tendo um problema com o rapaz do Sea Wall? Que ele falou pra gente que depois que a gente limpou e depois do furacão não ia dar mais pra usar aquele tamanho de painel. Que ia ter que ser um maior. E aí ele cobrou da gente mais 86 mil dólares pra poder fazer, mudar pra esse painel maior. Aí eu falei pro Marcelo, eu falei não. É, mano. Estamos falando em 158 mil praticamente. 154 mil é. Só de Sea Wall. Aí eu falei, mano, se fosse uns 20 mil a mais, beleza. Agora 86 mil? Falei não. Aí o que a gente decidiu com ele é o valor que eu já tinha dado pro material do Sea Wall que ele ia passar esse valor pro material do Boathouse, da casa do barco. O material que tava aqui do Sea Wall ele absorveu pra ele poder usar em outro trabalho. Então, né? Ele não me cobrou esse material porque ele usa em outros trabalhos. E aí a gente começou já a receber o material do Boathouse, tá vendo? Da casa do barco. Então você fala, ah, Tati, mas então não vai ter esse wall? Então, por enquanto a gente vai procurar uma outra solução. É. Existem outras soluções, a gente sabe. Pois é, você que é engenheiro, é engenheiro que faz isso, né? Não sei. Ó, joga pra nós lá no Construindo Contato Celo. Quem tá acostumado com coisa de lago pra prevenir erosão e tal, se você tiver alguma outra solução... Porque o Bob da piscina, eu lembro que há um ano quando ele veio me dar o estimate da piscina, ele falou, ele falou, eu se eu fosse você não gastava dinheiro fazendo Sea Wall. Ele tinha falado pra mim. Só que eu já tinha contratado o cara do Sea Wall. Não dava mais. Então a gente vai ver outra solução. Se você tiver aí alguma ideia de solução pra prevenir a erosão aqui da... Do... Do... Coiso? Da... Do Shoreline. Como fala? Da margem. Da margem do lago. Vocês mandam pra gente, faz favor aí nos comentários? Bom... Joga no e-mail que é melhor. Também no e-mail. Mais fácil. No... Qual? Fofoca? Não, no Construindo, né? Eles não sabem, acho, que o e-mail do Construindo. Não? Não, né, baby? Pra como que eles vão saber? Eu acho que tá na descrição. Bom, hein, mas... Se não tiver lá, bota no Fofoca. Arroba o LTVBrasileira.com Bom, aí o Boat House, a gente... Num primeiro momento, a gente queria fazer ali... No meio, ali, né? No meio daquelas duas áreas. A entrada, né? A entrada dele. Só que aí, quando a gente limpou aqui, vocês lembram que perrengue que foi? A gente resolveu parar a limpeza ali, pra não gastar mais dinheiro ainda, né? Então ali não ia ter espaço pra fazer o Boat House, porque ele é quase do tamanho da piscina. Ele é quatro pés só, menor. É. Que a piscina. Então a gente trouxe ele mais pra cá. Então tá vendo esse pau que eles já colocaram aqui, ó? O approach dele, que é um pier... É um caminho, né? Podemos chamar de uma passarela, um caminho? Ele vai começar aqui. E aí o Boat House vai terminar lá onde tem um... Não vai dar pra vocês verem. Vamos ver. Tem uma linha aqui, ó, que eles puxaram. É. E tem, acho que um pau ali, ó. Olha o bichinho aqui na água, é bonitinho. Foi. Tá vendo ali, gente? Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui pra você. Mais ou menos daqui, assim, ó. Tá vendo? Tem uma linha aqui esticada. Então o approach, ele tem 30 pés? 30 pés. Então tem 30 pés essa passarela, que é pra levar você até o Boat House. E o Boat House tem mais 12... Não, 24 por 36. 24 por 36. Exato. 24 pés. Então nós vamos ter praticamente 55 pés dele inteira, com tudo. De tamanho. E 55 dali naquele pau. Um pouco antes de começar aquela vegetação ali, que inclusive aquela vegetação, a gente vai ter que limpar ela e a gente pode limpar por lei, tá? Porque não tem como o barco entrar. É bom que a gente já tem o permit já, que já foi tirado lá de trás. Já tem permit pra tudo. Então pro barco poder entrar, né? Então vai ser... É uma estrutura só, mas de um lado é o elevador pra dois jet skis ou pra um outro barco. Você pode escolher por dois jet skis ou um barco. E do outro lado de lá, pra um barco também, o elevador. E no meio, ele é um deck com... Segundo andar. Então vai ter um piso em cima também. Vai ficar bem, bem legal a casinha do barco. Não tem barco ainda. Se você pisar junto comigo aqui, nós vai cair. Não tem barco, mas já vai ter casa. E essas... Tem que ter a casa antes do barco. É óbvio, né? Não, mas tem gente que tem o barco na marina. Mas eu não tenho marina. Então. Tenho barco, nunca tive. A marina que paga pra ir deixar na marina. Então, mas eu nunca tive, tô falando. Então, menino. Aqui, então, essas madeiras são as madeiras do... Do Boat House. E o chão do Boat House não vai ser de madeira, não. Que a gente fez um upgrade pra ser aquele material que não estraga. É. Lembra? O mesmo que a gente vai botar lá em cima. Tracks. Tracks, que chama. Então, basicamente, é isso aqui fora. Não, nós temos o poste de luz, amor. Ah, verdade. Nessa parte aqui, né? É. Deixa eu ver o povo. Vai andando lá e vai falando um pouco, que eu já falei demais. Vamos lá, então. Você que chegou agora, menino, nós estamos mostrando os updates e o Marcelo vai falar aí com você. É isso, ó. Estamos chegando aqui, ó, no poste. A saga do poste, né? Selamar tinha colocado isso aí pra mim. Quinta live, né, Selamar? Você falou que tinham prometido instalar isso. Nós já estamos nas 54 ou 55. Mas, ó, jogaram ele aí, ó. Jogaram ele aí. Quer mostrar por fora, bebê? Demorou. Posso? Acho melhor. Podemos ir pra lá. É bom que aí nós já mostramos o rebosteio no muro. A gente já mostrou o poste lá no Instagram do Construindo. Inclusive, muita gente falou, nossa, é de madeira ainda. É. Gente, muitos postes aqui na Flórida. Nos outros lugares, eu não sei. O cara vai querer falar comigo agora, mano. Então, o poste tá aqui, ó. O poste tá aqui. Aí, jogaram aí. A Tatiana foi lá falar com os caras. Ah, ele faz landscape. Ah, legal. Legal. Ele tá killing y'all's fins, man. All right. Ele tá killing y'all's fins. Say again, I'm sorry. I said, they're killing y'all's fins. Yes. That's your house? Yes. Yeah, what y'all gonna do about the fence? About what? The fence? Right there? Yeah. I don't know yet. You should let them run through the place. Sorry, I can't hear you. It's gonna keep coming down. Yes. I don't think we're gonna put it up again. I don't think so. No, just let them run. Yes. Let's let them run in the water. Yes. Exactly. What's your name? Tatiana. Jay, nice to meet you. Oh, do you live here? Okay. Very nice. Marcelo. Marcelo. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. Thank you so much. Nice to meet you. Vizinho, né? Vizinho, isso. Tá. Ele falou assim, o que você vai fazer com o cacerco ali? Com o muro, que tá todo quebrado. Vai ficar quebrado. Vai ficar, eu acho que nós não vamos botar pra cima de novo. É. Aí ele falou, é, deixa o povo cair na água. Falei, é isso, meu filho. Bom, aqui, e o outro rapaz era do landscape. Pô, a gente tava querendo alguém pra fazer landscape, né? Landscape é o jardineiro. Ótimo. Aí aqui, ó, esse aqui é o poste que faz mais de quantos anos? Desde a live 5. Foi prometido. Desde a live 5. Pegou agora, na 55, 54, sei lá. E é. Aí, porra, os caras vieram outro dia aqui, mano, fizeram mó banzeta lá no Instagram. Tem um destaque escrito, acho que era poste de luz. Vocês veem o banzé, quem não pegou, quem não segue a gente lá, que foi pra poder instalar isso aqui, né? E aí eles puxaram de lá, daquele poste do outro lado da rua, pra este poste aqui. Ah, eu tava falando antes do Povo Paranóis sobre a madeira, né? Os postes. Aqui na Flórida, você vê muito poste de madeira ainda. Sim. É. Não sei em outros lugares. Aqui onde a gente mora, vê muito ainda, né? Eles tão trocando uns maiores por um material meio de... O que que é aquele material desses que eles tão trocando? De ferro, né? Ferro? É. Mas esses menores ainda, eles colocam de madeira. Não sei se é porque é mais fácil depois se cair num furacão. É menos pesado. Pra poder arrumar. É mais fácil de arrumar. Não sei. Mas muita gente achou interessante. Ah, e ainda poste de madeira? Aqui tem muito poste de madeira, viu? Alguns eles trocam, os maiores, outros não. Ah, mas ainda não ligaram a luz pra casa, né? É, ainda falta fazer essa conexão do poste aqui pro relógio. É. Aí eles vão dali do poste, descer e passar por baixo. Pra não ficar aquele fio. Exato. As casas antigas, elas têm esse fio. O nosso vizinho ali tem o fio por cima, mas as novas, eles tão fazendo por baixo. Aqui fora também, ó, vocês tão vendo esses negócios laranja? O mestre de obra veio marcar que isso tudo tem que ser cortado, né? É. Isso aqui foi erro na hora da... Da execução aí do... Da execução. Da fundação. Aham. Então isso tudo tem que sair pra depois fazer um finish aqui decente. Então ele marcou tudo de laranja o que precisa ser cortado. É, tem várias. É. Aqui atrás também. Já vamos entrar por aqui porque a gente mostra a banheira? Podemos. Então, eu tava aquele dia que tinha bastante mosquito assim que eu falei pra vocês, muita gente ficou desesperada, né? Aí eu fui procurar, a primeira vez que eu fui procurado sobre um mosquito, que na verdade eu sei que chama, sabia que chamava blind, porque os caras que vêm aqui da estimativa que falaram, que chamava isso aí, né? Aí eu fui ver, e realmente chama blind, mas eles enxergam, tá? É, né? Que não é 100%, né? Não, ele é chamado de mosquito cego, mas eles enxergam. Falou que é mosquito de água doce. E o bom, pelo menos isso, eles não picam, né? Eles não carregam nenhuma doença, sabe assim? Então é mais isso. Eles são só chatos mesmo. Vamos entrar aqui na garagem, pra gente ver a banheirinha? Eu lembro que eu mostrei pra vocês também lá no Instagram que a banheira tinha chegado. Ela nem tava assim, né? Deu pra ver por dentro. A outra deu, ela tava com um papel diferente, né? Deixa eu passar pra cá, porque aí eu consigo aproveitar a luz aqui. É, eu não quero tirar, porque os caras são muito porcos. Então eu tenho medo de tirar. Mas basicamente é a mesma banheira. Já arrancaram da caixa. Um pouquinho menor. E ela tem um aquecedor que a outra não tinha. Exato. Porque a outra, a moça comprou errada da construtora. No projeto tava pra ser de 60 inchas. Que é 5 pés, exatamente. Essa é 59. Só que ela comprou uma de 67. E essas 7 inchas fazem total diferença lá no nosso banheiro. Porque é um banheiro pequeno. Então ia fazer diferença aqui na hora de entrar pra shower. Porque ela vai ficar exatamente assim. E aqui é aquela parte da shower. Que já tem a porta pra você cair pra dentro. Do box do banheiro. Então a porta da shower era aqui. Então quanto maior ela for nesse comprimento, menos espaço a gente tem aqui. Então a gente trocou. É a mesma banheira. Até melhor que a outra. Porque ela mantém a água quente, né? Isso. Vamos mostrar aqui dentro? Vamos. Lá fora acabou mesmo, né? Lá fora acabou. Aqui a gente não tinha mostrado aquele dia que eles instalaram a... O aquecedor de água. Aquecedor de água. Caldeira. Como que chama? É, mas tá faltando uma bomba ainda aí. Pra circular essa água aí. Que depois eu vou ver como é que eu vou fazer. É. Porque foi prometido, mas não foi instalado. Mas anyways. Bom, aí vem aqui dentro. Gente, uma coisa que assim... Toda vez que eu entro nessa casa, principalmente nos dias de calor, hoje tá? Quer ver? Deixa eu olhar no meu relógio. 84 Fahrenheit. Sim. Dá uma olhada aí. Coisa pra Celsius. Pra ver quanto que é. Tá quente. Só que a casa não tem ar ainda, né? É. Primeiro que não tem luz, energia. E o ar também não terminou de ser totalmente instalado. Quer dizer, foram instalados. Só falta... Só não tem a força. Só não tem força, né? Mas aqui em casa fica muito fresco, gente. Sabe por quê? Por causa daquela insulation que vocês acompanharam naquela live. De spray que foi feito no teto. De spray no teto. Porra. Se você tá construindo aqui na Flórida e você tá na dúvida se a casa é pra você morar mesmo. Compensa. Pode pôr, cara. É um dinheiro a mais. Não é uma coisa que vai valorizar a sua casa. Não vai valorizar. Mas, mano, quer dizer, você pode economizar bastante com ar-condicionado. E, mano, deixa um cooler na casa. Isso porque a nossa tá só no teto. É, não tem nada. Não tem nem nas paredes em cima. Não tem. Que podia ser feita. Só no estúdio só que tem. Só no estúdio, é. No estúdio tem tudo. Então, aqui dentro não mudou muita coisa. Nós ainda... Ah, vamos mostrar aqui. Já que a gente tá aqui. A gente... A gente avisou vocês, né? Que os encanadores vieram. Só que faltava um monte de coisa. E eles conseguiram fazer só um pouco. E o resto eles não conseguiram fazer. E não voltaram nunca mais. Porque as outras coisas não foram organizadas pra eles voltarem, né? E aí, quando foi ontem, um rapaz veio fechar ali. Lembra que eles tiveram que abrir a parede e mudar de lugar? O encanamento da pia, da lavanderia. Essa aqui é a lavanderia, pra quem não sabe. E aí, agora eles vieram fechar. Pros meninos do gabinete poderem instalar. Pro cara da pedra poder vir por o quartz. E o cara do plumber vir poder instalar. Pois é, mas nós vamos manter mais um ali que tem que levantar. É. E o cara do drywall vai ter que voltar de novo. Aqui, continua errado. Porque eu tô falando desse banheiro há 50 anos. Vocês são prova disso. Que isso aqui tava errado e ninguém me escuta. Agora me escutaram, né? E aí escreveram aqui pra raise. Pra levantar esses canos. Porque tá errado. Então agora tem que vir o encanador de novo. Quebrar. Mudar. Quebrar. Mudar. Aí vem o cara pra fazer o drywall. E aí depois vem o cara pra instalar o gabinete. Outra saga, né? Aí vem de novo. Aí o cara que vier botar o gabinete lá não vai poder terminar. Porque aqui ainda não tá terminado. Aí nisso a gente leva mais não sei quantos meses. Porque cada vez que tem que um fiada mãe desse voltar. É o parto. A última vez foram três meses que o encanador ficou enrolando pra voltar. E vai enrolar de novo pra voltar agora. Sim. Vai. E vai ter que enrolar de novo. Porque aquilo ali ele tem que fazer. Sim. Aqui embaixo, ó. Já começaram a colocar e instalar as luzinhas no teto. Mostra pra eles. Tá aí. Tá vendo? Esse buraco que vocês estão vendo era o buraco onde... Onde eles tinham passado o fio aleatoriamente. É. Onde os caras do drywall, quando instalaram o drywall, eles têm que deixar o fio pra fora. E como eles não sabem onde, eles botam em qualquer lugar. E aí depois vem os caras, os eletricistas, instalarem no lugar certo, entre aspas. E depois tem que voltar os caras do drywall pra poder remendar. Mas aqui debaixo só foi esse pedaço feito. Porque o resto aqui, ó. Ainda tá. Tá tudo com o fio pendurado, entendeu? É. Ainda tá. Aqui dentro também não fez nada. Foi mais aqui mesmo. Agora lá em cima já tem mais alguns. Ah, aqui o que que tem, né? Eles já instalaram essas coisinhas aqui, ó. De interruptor, tomada. Não tá tudo ainda instalado. É, porque aquela ali é de internet. Ah, tá. Aquele é outra coisa. Então assim, eles já instalaram, se não tudo, a maioria dessas coisinhas assim, de interruptor e tomada, aqui tá faltando um, tá vendo? Tem uns detalhes. Mas aí aqui em cima, se a minha bunda tiver branca, vocês não vão ver. Fazer o que, né, filha? É. Obra! Aqui em cima, eles já instalaram mais. Mas aí, gente, uma dor de cabeça. Mas faça o Marcelo explicar, porque eu fico brava. Não, não é ficar brava, né, mano? Eu fico. Aqui a gente tem um projeto de iluminotécnico. Então tá aqui, ó. Algumas lâmpadas estão corretas. Tá vendo? Aqui tá correto. Aqui parece que tá correto. Só que aqui ficou meio bagunçado. Porque você tem quatro lâmpadas aqui. Aí você vai vindo pra cá, ó. Ficou uma na frente da outra. Isso aqui eu não sei se tá certo. Tô sendo bem sincero pra vocês. Aqui no cinema, a gente tinha um problema com o meio, né, do nosso cinema aqui. Então tem certas coisas que não estão muito alinhadas aqui, né? Essa saída do ar aqui. Não ficou no meio. Cadê? Opa. Aí. Marcelo tem probleminhas com meios, gente. É. E aí eles tiveram que tampar alguns buracos que já tinham sido abertos, né? Na verdade, vamos falar o português correto. Os caras da elétrica tinham começado a instalar da maneira que eles acharam que tinha que instalar. E aí o rapaz da Intelli House veio. O Marcos. O Marcos. E aí o Marcos falou, mano, vocês estão fazendo errado. Aí o Marcos teve que marcar certinho onde ia, porque os caras simplesmente jogam em qualquer Eles nunca fizeram esse tipo de projeto. A verdade é essa. O cara falou pro Marcelo que nunca fez isso na vida dele. Aí o Marcelo está puto, com razão, porque o cara veio aprender a fazer na minha casa. É. E detalhe, né? Foi caro a brincadeira. Exatamente. Exatamente. O upgrade de elétrica, junto com tudo, isso e mais um, porque as luzes que estavam no nosso pacote da casa nem era essa. É umas luzes mais grotesconas. Não. São as luzes normais. Builder grade, normal, de casa normal. E aí o Fernando da Intelli House recomendou essas, que ela é muito mais bonitinha. É, dá pra usar com o dimmer, bonitinho. Ela tem nela mesmo todas as temperaturas, né? Da luz. É só você trocar na caixinha dela. Então, assim, é mais legal essa luz. Só que os caras nunca viram isso na vida, nunca fizeram esse negócio na vida e vieram aprendendo na minha casa. Pois é, que nem aqui no Audio Room. Só que, então, tava falando, e nós pagamos pra eles quase 30 mil dólares a mais. Neste upgrade, pro cara virar pra mim e falar que ele nunca fez isso na vida dele. Pois é, então, aqui se vocês verem, ó, era suposto estar essa lâmpada aqui no lugar certo e a outra lá, ó. Tá vendo? Só que aí eles colocaram pra cá. Eles fizeram um monte de buraco e depois se perderam. E tá errado isso aqui, entendeu? Porque elas tem que ficar alinhadas uma na outra. Não desse jeito que ficou. Agora, sabe qual que é o meu problema maior, gente? Que tudo isso que tem de buraco no teto precisa ser remendado, né? E vocês lembram? As pessoas que vão vir remendar isso aí são as mesmas que fizeram a minha garagem. São os mesmos porcos que vieram fazer pra pintar as porcas. Aquele todo tipo de gente porca que acabou com o motor, toda a instalação do motor da garagem nossa. Agora, tu imagina, porque os caras da elétrica cagaram nos buracos, então tem muito mais coisa pra remendar. Tu imagina aqueles porcos entrando aqui e querendo remendar tudo, né? E aí a gente já tem as luzes instaladas. Os caras... Eu imagino que os caras vão acabar com tudo. Porque foi isso que eles fizeram na garagem. Então, quando eu falo que eu fico brava, é porque eu vou pensando lá na frente, porque já conheço o trabalho deles, que são porcos, fizeram aquilo na nossa garagem, e fico imaginando que o povo da construtora vai estar cagando, porque eles estão cagando, né? E eles vão esmerdear é tudo. Porque agora não é só isso que tem pra esmerdear. Já tem gabinete instalado, né? A porta tá instalada, já já vai ter piso instalado. Tem um monte de coisa que eles vão ter que tomar cuidado. Se você pegar aquelas luzes lá de dentro e ver aqui pra fora, elas não estão na mesma linha, sabe? Tá um pouco mais pra cá essas aqui. E, mano, esteticamente, desculpa, pra mim é muito ruim. Não, eu consigo deixar passar. Muita coisa dessa que o Marcelo não consegue por causa da linha. Eu consigo deixar passar. Mas o Marcelo, nesse aspecto, ele é mais chato. Pois é. Assim, o meu problema maior... O problema é que eu gastei muito dinheiro pra isso ficar do jeito que eles querem que fique ou do jeito que teria que ficar, entendeu? Não, e o meu problema maior não é nem isso. O meu problema maior é cagar em outras coisas e não querer arrumar depois igual fizeram na garagem, certo? E eu não tenho como admitir alguém que te cobrou 30 mil dólares a mais, vir o empregado dele e virar pra você e falar, eu nunca fiz isso na minha vida, eu estou aprendendo agora. É complicado. E não ter um inspetor, um supervisor, nem da companhia da elétrica, nem da construtora. Na hora. E quem tem que inspecionar é o Fernando e o Marcos da Intelli House. Que é a coisa totalmente fora deles. Eles não têm que inspecionar isso. Não, não é obrigação deles. Entendeu? Então, aqui também, cortado, tudo errado aqui. Tudo errado, gente. O cara chegou e já estava tudo cortado errado. Olha aí. Tudo errado. Está vendo a estampada aí? Então, assim, é mais buraco pra poder arrumar. Ah, e aqui também. Agora, aqui, pra mim, é a maior berração. Vocês estão vendo aí as luzes no teto? Está vendo aqui que já não ficou no meio, né? Olha aqui, que da hora. Já não ficou no meio o ventilador. Isso aqui tem que ser arrumado. Por quê? Porque aqueles switches que estão ali, esse e esse outro aqui, não estão no meio da parede. Então, o que aconteceu? Tentaram colocar as luzes alinhadas pelos switches. E não vai dar certo. Tem que alinhar com o quarto. Porque depois, gente, é mais fácil eu trocar aqueles switches de lugar e deixar tudo certo. Ponto final. Assim, seriam coisinhas que se a gente tivesse... Olha aqui também, cortou errado. Se a gente tivesse comprado a casa pronta, a gente não ia nem ter esse upgrade de luminotécnica. Olha aqui também, cortou errado. A gente ia ter o básico do básico. Mas já que decidimos fazer o upgrade do luminotécnico, não precisa estar... É, ué. E assim, e sobre estar no meio, não estar no meio? Ah, imagina você botar um ventilador aí. Vai ficar bonitão, né? Assim, torto. Mas anyway... Assim, eu vou ser sincera. Para mim é muita luz. Pronto, falei. Tá bom. É muita luz no teto. Esse aqui também, a mesma história. Mesma coisa, tá vendo? É sempre por causa daqueles switches ali que foram alinhados desse jeito. Na verdade, esses dois aqui ficaram para ter pendente e pendente. Só que diz que eles têm que fechar por causa da inspeção. Porque o pendente nós não vamos botar agora, né? Aí tem que fechar. Mas eles podiam ter fechado só com um negocinho, né? Não, mas deixa a lâmpada, porque a gente pode usar a lâmpada por enquanto, enquanto eu não coloco, ué. Não tem problema nenhum. Então é isso. Agora é a saga da instalação das luzes, porque o povo é amador e nunca fez isso na vida. Mas saber me cobrar, eles souberam me cobrar, né? Pois é, aqui na sala também. Aqui vai ser um... Tanto a empresa contratada pela construtora, quanto a construtora, que eu já estou sabendo até quanto que eles ganharam em cima dos caras da empresa para não ter um filha da puta aqui para poder vistoriar se eles estão fazendo certo o trabalho deles ou não. Então, assim... É merda em cima de merda. Agora, vocês entendem, né? Eu falar que eu fico preocupada que quando vierem tapar todos esses buracos, primeiro, não vai ficar... Não pode ficar marcado. Não, mas antes, ó... Antes de fazer os buracos, já tem um monte de marca aqui. Sim, então, por isso mesmo. Pela casa toda. A gente já tinha falado. Exato. Agora, tu imagina com esse tanto de buraco. É. Do jeito que os caras do drywall são ruins. Tu imagina. E aí, tem dois problemas. Ficar marcado. E o segundo problema, cagar nas outras coisas que já foram feitas que nem eles fizeram na garagem. É. E aí, você escuta o quê? Ai, tem que confiar no processo. Vai dar tudo certo. Nós vamos limpar. Nós vamos arrumar. Nós vamos trocar. Né? Mas como? By the way, eu fiz uma chamada pro dono da construtora. Já tem mais de duas semanas. E ele não retornou, né? Nunca. Tá pescando. Nunca ligou de volta. O bonito. O mestre de obra, o que agora é mais fodão na construtora, também mandei um áudio pra ele pedindo, pelo amor de Deus, né? Pra ele me responder. Porque o rapazinho que eles puseram aqui, o novo mestre de obra, parece ser muito gente boa, mas ele não tem resposta nenhuma, né? Ah, ele não conhece. Ele não sabe de nada. A saga da casa, ele não tá ligado. Pra ele, é como se ele tivesse pegado uma casa que tava no tempo real pra ser feita. É, ele não sabe de nada, tadinho. Então, mas... Ele não sabia nem que os gabinetes eram feitos dentro da construtora. Porque o dono da construtora tem uma empresa de gabinete, por sinal, muito ruim os gabinetes dele, viu? Pô, olha. É, muito... Tudo de aglomerado, ó. Olha, não é nem de... O problema não é nem ser aglomerado, o problema é ser bem feito. Não, mas tem aglomerado que é bem feito. Tem que ser compensado, né? Tem, uai, tem uns bem feitos, só que o dele é... Tá tudo fodido. Tudo cagado. Bom, é isso, gente. É sempre muito perrengue com esta construtora. É... E basicamente é isso. A gente tá indo conforme o ritmo. Ah, essa porta da frente também... Essa porta é suposta ser instalada agora em fevereiro. Era no meio de fevereiro. Era no meio de fevereiro, né? Nós já passamos do meio, né? Nós já estamos no dia 19. É. Quatro dias a mais. E aí... E ó, gente, nós não temos carnaval aqui, viu? Pra ter desculpa. Não é não, gato? Só faltava ter carnaval, né? Não é? Ah, nós paramos por causa do carnaval. Uuuu, não tem. Maravilhoso. Não tem. Então, basicamente é isso, gente. Deixa eu ver vocês aqui. Pois é. É. Bom, é... É foda, né? Não tem nem palavras. Não tem palavras. Bom, basicamente é isso. Vai deixando aí o que vocês acharam nos comentários. Hoje ainda tem falando de BBB depois do programa. Pra gente... Ah, durante o programa tem assistindo com os membros também. Aí depois do programa a gente volta pra poder comentar do Big Brother. E vai deixando aí os seus perrengues que você teve na sua construção. Pois é. E você é engenheiro que tem uma alternativa pra gente fazer aí na nossa margem do lago. Ou engenheiro, ou quem... É, quem manja de... Eu não sei se é engenheiro. Eu não sei. Estou falando aqui. Se tiver a mãe aí, me dá um toque, mano. Quem trabalha com coisa de lago. Exato. Tá bom? Pra gente ver o que a gente vai fazer. Mas espero que numa próxima a gente já tenha aí pelo menos uma estrutura da casa do barco pra gente mostrar pra vocês. Vamos ver. Assim que eu tiver o valor aí do upgrade da piscina, eu também passo. E outros updates que a gente tiver aqui na casa, a gente faz uma live aí. Um beijo. É nóis. Boa tarde. Amo vocês tudo. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri